Olá, seja bem-vindo. O meu nome é Beatriz. Nossa, nossa. Que preguicinha, gente. Meu Deus. Eu vou tomar café lá na casa do vizinho hoje. Alô, vizinho? Tudo bem? Bom dia. Ô, vizinho. Eu vou ir tomar café na sua casa hoje, pode? Pode ir? Então tá. Tô indo, viu? Tá. Nesta hora eu chego aí. Café já tá pronto? Ah, então tá. Então tá. Até nesta hora. Tchau. Ó, vizinho. Vem logo. Eu tô com fome. Vem. Ó, vizinho. Ó, vizinho. Oi. Oi. Bom dia. Bom dia. Tá assistindo os dezinhos aí? É. O que você fez gostoso pra nós tomar café? Bolacha. Hum. Bolacha. O que tem ali? Mamão. Mamão. O iogurte e o café. Ah, e o café não pode faltar, né? E a bolacha. E a bolacha de novo. É. Você tava assistindo desenho? Uhum. Vou puxar o banco. Não. Ó, vizinho. Oi. Põe esse celular no canto aí pra gente tomar café, ué. Tá voando? Posso pôr? Posso. Posso? Posso? Põe. 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 Agora eu vou beber o iogurte. Você já bebeu o iogurte? Eu já bebi o meu. Sua casinha é bonita, hein? Tem até um tripé ali. Eu vou pra escola, para escola, sou da mamãe, do papai agora. Ah, meu Deus. Eu vou pra escola não, eu vou embora, né? Mas eu tô indo pra escola agora. Uai, Bob. O que você tá fazendo aí, Bob? O que você tá fazendo na casinha do Isaac? Uai, Isaac. Você tá almoçando aí hoje? Nossa. Na casinha que o Isaac fez com o papelão do guarda-roupa, né, Bob? E amanhã nós vamos fazer o fogão, a geladeira e a pia. Nossa, tem que fazer fogão, geladeira e a pia. E a fruteira de pôr fruta e verdura. Nossa, vai fazer isso tudo? Uhum. Então tá. Amanhã, né? Amanhã. Nesta hora você vai pra escola e mamãe vai trabalhar. Sim. Né, Bob? O Bob tá de olho no seu prato, Isaac. Panela. Ah, na panela? Peraí. É panela! Bob, vai comer com a boca aberta? Vindo do serviço hoje, passei lá no sacolão, comprei meia melancia. Na verdade, nem olhei o preço, viu? Eu tava com vontade de comer melancia, o Isaac também, né? O Isaac gosta. Aí eu pensei assim, ah, tô com um dinheirinho aqui no bolso, eu vou comprar. Você gosta de melancia? Você já comeu essa parte branca aqui? Eu tenho um vídeo mostrando como é que eu faço essa parte branca. Vou deixar o link na descrição, tá? Vizinho, você tá desenhando? Que desenho é esse? Árvore. Deixa eu ver, tira a mãozinha pra mim ver. Nossa, que árvore linda. Muito bom, hein, vizinho? Parabéns. Você vai na escola amanhã? Eu vou. Vai? Aí você vai mostrar pro professor o seu desenho? Então faz bem bonito pra mostrar, viu? A professora vai gostar, vai falar assim, nossa, Isaac, desenhou bonito demais. É isso aí, continua colorindo, tá? Tá. Muito lindo. É isso aí, continua colorindo, tá? Muito lindo. Muito obrigada. De nada. Essa professora vai amar. Hoje, sabadão, eu fiz um bolo de ameixa. Você já fez bolo de ameixa? É muito fácil. Do mesmo jeito que você faz aí bolo de laranja, bolo de maçã, esses bolos, sabe? Você vai diferenciar que você vai trocar a fruta e vai usar ameixa. Eu não usei leite. Eu fiz com água. Eu vou passar o passo a passo pra você e você anota no papel aí, tá? Eu não gravei o passo a passo. Deixa eu te falar o que eu usei. Eu coloquei dois ovos no liquidificador, depois eu coloquei uma xícara pequena de açúcar, 100 gramas mais ou menos, coloquei uma pitada de sal e bati no liquidificador. Bati, bati, bati. Depois eu vim com 800 ml de água, coloquei no liquidificador e duas ameixas. Mas primeiro eu tirei a semente dela, né? E bati, 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 bati. Depois que eu bati bem, eu vim colocando o trigo fermentado. O liquidificador ligado, rodando. E eu colocando o trigo aos poucos. Até virar uma massa bem assim, homogênea. E depois eu coloquei 100 ml de óleo. Eu não usei manteiga, porque eu não tinha também, né? Mesmo se eu tivesse, eu já tenho o costume de usar o óleo. Coloquei 100 ml de óleo e saiu esse bolo maravilhoso. Se você gostou da ideia de bolo de ameixa, pode ser qualquer fruta, né? Pode ser com maçã, banana, laranja. A fruta que você tiver. O de limão eu não fiz ainda não, mas pretendo fazer um dia. Compartilha aí, tá? Não esqueça do like para fortalecer o canal. Agora deixa eu olhar o Isaac lá, porque ele tá tomando inalação. Você deve estar ouvindo um barulho aí no fundo, né? É que o Isaac acordou hoje desanimado. Então deixa eu olhar meu menino lá. E compartilhe, tá bom? Que Deus venha abençoar a sua vida. Olha como ele ficou. Ficou molhadinho. E ficou uma mistura de bolo com pudim. Tá vendo? Ficou macio. E gostoso. Ficou macio. Ficou macio. Ficou macio. Ficou macio. Ficou macio.